Que na vida hoje Se o amor ia me chegar Se me desse ao menos um sinal Num pisca de olhos Num sorriso eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Só depois Que tudo Terminou Entendi Que não era amor E tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi Que um fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar O que estava tão perto Eu feito em tolo Nem percebi Que na vida hoje Tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã Há de chegar Se me desse ao menos um sinal Num pisca de olhos Num sorriso eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Que na vida hoje Tem que aproveitar Porque eu não sei Se o amanhã Há de chegar Se me desse ao menos um sinal Num pisca de olhos Num sorriso eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Só depois Que tudo Terminou Entendi Que não era amor E tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar O que estava tão perto Eu feito em tolo Nem percebi De na vida hoje Tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã Há de chegar Se me desse ao menos um sinal Palma da mão Palma da mão Palma da mão Que na vida hoje Que na vida hoje Tem que aproveitar Tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã Louvor Se me desse ao menos um sinal Num pisca de olhos Um sorriso eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Alô meu amigo pimpolho É no pagode É no pagode É no pagode Quero ver você abalando no pagode Toda produzida de topinho com decote Sainha rodadinha rebolando até o chão Salta um plataforma que tremendo um avião Que pousou no meu pagode e me levou até a lua Sonhei com você Essa noite toda não é me chamando de amor Me chamando de paixão Já tá você sabe balançar meu coração É no pagode 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 Valeando Valeando Lê, 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 lê Eu me amarrei nesse jeitinho de sambar Nesse eu de engado Com sorriso no olhar Nessa boca Que gracinha Me dá vontade de beijar Mas eu tô na minha E não posso avançar O sinal está fechado E na pista tem radar Não posso correr Só andando devagar Devagar A gente chega Eu vou no sapatinho Pra poder te conquistar É no pagode É no pagode Lê, 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 lê É no pagode É no pagode Grande amorzinho Quero ver você Abalando no pagode Toda produzida de tampinha Com tecote de sainha Rodadinha Rebolando até o chão Salta um plataforma Que tremendo um avião Que pousou no meu pagode Me levou até a lua Sonhei com você Essa noite toda não é me chamando de amor Me chamando de paixão Gata você sabe Balançou meu coração É no pagode É no pagode Adoro Lê, 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 lê É no pagode É no pagode Lê, 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 lê É no pagode É no pagode É no pagode Lê, 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 lê É no pagode É no pagode Me amarrei Eu me amarrei no seu jeitinho de sambar Nesse teu gingado no sonho Se eu não olhar E nessa boca que gracinha dá vontade de Mas eu tô na minha Eu não posso avançar O sinal está fechado E na pista tem radar Não posso correr Só andando devagar E devagar a gente Chega Onde a gente quer chegar Vou no sapatinho pra poder É no pagode 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 Quero ver você Abalando no pagode Luta produzida de tapinha com decode Sainha, rodadinha Rebolando até o chão Tá doba, tá doba, tá doba Mas eu quero ter medo da minha E vozou meu pagode Me levou até a lua Aham Sonhei com você Essa noite toda nua Chamando de amor Chamando de paixão Gata, você sabe, balançou É no pagode É no pagode É no pagode E essa aqui, essa aqui Palma naquela tendinha que a tia jurou Que tem caninha da boa, tem sardinha pretinha Tem pra gente que gosta e sempre se roja Naquela veroja que tem um rabo de saia Tem titola de ficha, tem pra gente dançar Então vamos lá, então vamos lá Quem quer madrugar, pão e ao suar Conhece o caminho, encontre o jeitinho E tem sempre um lugar Tem que ter força, tem moitada Não vê que a moitada virou padrugada Ou deixa clarear Então vamos lá, então vamos lá Então vamos lá, então vamos lá Vamos naquela veroja que logo na entrada tem Aquela parada tem, angu com rapada tem Pra dar repeteco, procura um neco naquele boteco Um bom cardeado tem, um bom cardeado tem Sino que por linha tem pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Quem quer madrugar, pão e ao suar Conhece o caminho, encontre o jeitinho E tem sempre um lugar Tem que ter força, tem moitada virar Não vê que a moitada virou madrugada Ou deixa clarear Então vamos lá Vou chorar meu bem, não chora Eu já vou, embora, com Deus e Nossa Senhora Vou aqui, agora, e depois a juiz, embora Porque chegou, agora, vou por aí, agora Vou chorar meu bem, vou procurar, agora Que morou, agora, uma negra, e que tem o nariz, a mulher do meu filho, a glória O nome dela, o nome dela é glória, a glória é a minha senhora Não toque a bola, não vá muito sambar, senão Vou me morar até a viola, olha só Como ela chora, viola, viola, viola É por isso é que eu vou, embora, eu já vou, embora, eu já vou, embora Com Deus e Nossa Senhora Vou aqui, agora, e depois a juiz, embora Porque chegou, agora, vou por aí, agora Vou chorar meu bem, não chora, vou chorar meu bem, não chora Vou procurar, agora, que morou, agora, uma negra, e que tem o nariz, a mulher do meu filho, a glória O nome dela, o nome dela é glória, a glória é a minha senhora Não vá com o samba, senão vou me embora, porque Meu nome chora, meu nome chora, por isso é que eu vou, embora, eu já vou, embora, eu já vou, embora, eu já vou, embora, eu já vou, embora, 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 que é pra tudo que eu quero ver Refrigerante preto, só pra cola, a mulher vai dormir, camisola Homem que vira mão, boiola De barra de sapato, assola Penduro na orelha, na bola Casa de chão da abolição, na bola Olha a tarda mangueira, na bola Olha a história de soldado, na bola A doença do mal, é bola Uma fruta pequena, na bola A outra qual é, a cerola A outra qual é, carambola Romário é bom, de bola Pelé é o rei, na bola Dinheiro de gringo, é dólar E de mendigo, de escola Dinheiro de gringo, é dólar E de gringo, é dólar Escarpura do zambola É o bravado que eu quero ver O céu de repente anulviou O vento agitou as ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só que Deus sabe quanto se labutou Pustou, mas depois veio a bonança Agora é hora de agradecer A Deus Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Olha o pandeiro Quando a gira chegou Quando a gira chegou O vento agitou A dor do zambola O vento agitou A dor do zambola O vento agitou Beleza, gente! A dor do zambola Quando a gira chegou O vento agitou Ninguém se mudou Só você lutou Não me abandonou Mas o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mão me tirou do abismo A seu axé evitou o meu fim Me ensinou que acompanha Eles vêm também a gostar De quem gosta de... Vamos lá! A batida de novo Ninguém se mudou Só você lutou Não me abandonou Quando o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar essa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum E não fosse você A batida de novo Ninguém suportou Só você lutou Não me abandonou Quando o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor O céu de repente anulminou O céu de repente anulminou O vento de boas montas no ar O que o tempo não levou Foi tudo que deu pra guardar Só que eu sabe o quanto que lá voltou Os trumas depois veio a bonança Os trumas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Quando tudo se perdeu Quando tudo se perdeu E as ordens desapareceram A batida de novo A batida de novo A batida de novo Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar essa cruz Onde Deus propôs você no meu caminho Não era certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Se não fosse você A batida de novo Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou Não me abandonou Eu tive a certeza do seu amor A batida de novo Ninguém suportou Só você ficou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor O bem ilumina um sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá um abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado em Deus Quem é traidor O bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem É o povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver Vamos dar a mão daquele jeito que a gente aprendeu Tchau, 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 tchau E levantam-se as mãos pedindo pra Deus O olhar já não se vive sem farinha e pirão Não há Não há Teria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus O olhar O olhar O olhar O olhar O olhar Deus é quem sabe, tá escrito Vai! A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus Que tá com Ele e nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus Que tá com Ele e nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai arraiar E quando menos esperar, clareou A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar, ganhar e perder Faz parte Deus é maior, Deus é maior Que tá com Ele e nunca está só O que seria do mundo sem Ele e nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai arraiar E quando menos esperar Clareou, 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 clareou Clareou, clareou, clareou Eu acho que a fé tá no coração de cada um Cada um com a sua fé Mas sempre com Deus Lá em cima, sem Deus nada acontece É o nosso pai maior Assim que vai clarear Eu quero, eu posso, eu luto Eu vou na fé sem desistir Eu vou conseguir Sou brasileiro, sou nato E não me canso de desistir Porque eu vou conseguir E eu vou conseguir Você tá procurando a luz, o caminho Você vai achar O emprego, a casa, a cura, o amor Você vai achar Somos donos de nada, mas filhos do dono Acredita em Deus Nada paga o destino que Ele escreveu E o exemplo sou eu Eu trago esse mantra comigo Meu lendo é minha oração Eu quero dividir contigo Repete comigo o refrão Eu trago esse mantra comigo Meu lendo é minha oração Eu quero dividir contigo Repete comigo o refrão Eu quero, eu posso, eu luto Eu vou na fé sem desistir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Sou brasileiro, nato E não me canso de desistir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu quero, eu posso, eu luto Eu vou na fé sem desistir E eu vou conseguir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Sou brasileiro, nato E não me canso de desistir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Vamos cantar Você está procurando a luz, o caminho Você vai achar O emprego, a casa, a cura, o amor Você vai achar Somos donos de nada, mas filhos do dono Acredita em Deus Nada paga o destino que ele escreveu, que o exemplo sou eu Eu trago esse mantra comigo, meu leme é minha oração Eu quero dividir contigo, repete comigo o refrão Eu trago esse mantra comigo, meu leme é minha oração É verdade, eu quero dividir contigo, repete comigo o refrão Eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir E eu vou conseguir, e eu vou conseguir Sou brasileiro nato e não me canso de insistir E eu vou conseguir, e eu vou conseguir Eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir E eu vou conseguir, e eu vou conseguir Sou brasileiro nato e não me canso de insistir E eu vou conseguir, e eu vou conseguir E a gente vai levando a vida nesse mantra Porque eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir Só depende de nós Vão dizer que foi sorte, falou Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou Nessa guerra constante ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito a certeza que o bem vence o mal Vão dizer que é destino, pois é Só que desde menino tive que aprender remar contra a maré Não sou de dar conselho não, mas te passo a visão Paciência é de Jó, companheiro, e a fé é de Abraão Quando o dia mal chegar não vai desanimar e nem esmonecer O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer Bota um sorriso no rosto que a tua vitória já tá pra chegar Papai do céu abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar Não se anda com a mamãe Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o sol clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus Não quero nada que for de ninguém nessa vida, só quero o que é meu Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando a vida sorrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o mar se abrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus Deus é bom o tempo todo e batalha pelos seus Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus Vão dizer que foi sorte, falou Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou Nessa guerra constante ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito a certeza que eu vim vencer mal Mas vão dizer que é destino Pois é Só que desde menino tive que aprender a rimar contra a mal Eu não sou de dar conselho não, mas te passo a visão Paciência de Jô, companheiro e a fé de Abraão Quando o dia mal chegar, não vai desanimar e nem esmorecer O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer Pode um sorriso no rosto, que a sua vitória já tá pra chegar Papai do céu, abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar Manda a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o sol parear, nunca foi sorte, sempre foi Deus Não quero nada que for de ninguém nessa vida, só quero que é meu Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando a vida sorri, nunca foi sorte, sempre foi Deus E quando o mar se abre, nunca foi sorte, sempre foi Deus Deus é bom o tempo todo e batalha pelos seus Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus É, a caminhada de vocês te estuda, né? A nossa Deus sempre na frente, a gente chegando longe Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É Vão dizer que foi sorte Falou Goiá É o povo de cá, pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada, nossa gente ilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pirão, não há Não há Não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília, estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem que só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus olhar É o povo de cá, pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada, precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pirão, não há Não há Não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília, estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem que só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Moia Oi, 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 oi Oi, 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 oi De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Quem é da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador O marinheiro O marinheiro A vez se não vai nadar O poe o tombo do navio O poe o bato do mar Lá vem, lá vem Ele vem, parceiro Todo de branco Com seu bonezinho Com seu bonezinho Com seu bonezinho E ele vem, parceiro Todo de branco Com o marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar Com o topo do navio Com o balanço do mar Com o marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar Com o topo do navio Ô, xoxua, cada macaco no teu caso Meu nome é prazer de falar O meu lugar lá na Bahia Você em todo lugar Cada macaco no teu caso Meu nome é prazer de falar Meu lugar lá na Bahia Meu bairro em todo lugar Ô, marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar Com o topo do navio Com o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar Com o topo do navio Com o marinheiro Para aí, para aí Só a resposta O marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar Com o tomo do navio Com o balanço do mar Ele toca recorde e ele toca violão O meu cumpadre Júnior Chora no meu coração E você cantando Sabe que eu sou seu fã Meu cumpadre, meu cumpadre Alex Mexe a bola nesse cantar Quando eu vim nesse pavote Eu não arrumo o sururu Vou mandar o meu abraço Pra galera de bambu Ô, marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro Ó, mulher Não brinque com o meu amor Não brinque com o meu amor O amor é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se beitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se beitou Se eu chame, você dá um... Canta, hein, gente! Brincadeira tem hora Eu quero que você chora Brincadeira tem hora A solidão vive açoitando meu peito Procuro jeito por jeito Nela sempre me esquivar Mas a luz que ilumina meu caminho Ilustra meu pergamento Com a vitória que a vida me traz Maltrata quem te adora Brincadeira tem hora Eu chamo e você vai embora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Vá mulher! Brincadeira tem hora O mundo acaba Por tragédia ou má notícia Os problemas de verdade Nem do nada em nossa vida Um dia a tristeza invade Alguém que parte da família Doença, crime, dor, maldade O seu dinheiro vale nada Suas brigas são vazias Quando o nosso mundo acaba Em dor, saudade ou apadia O que fiz por quem me amava Quanto tempo eu perdia Coisas que me importavam Eu não via Antes que o mundo acabe lá fora Dê valor e sentido a sua vida Se o futuro você não controla Vale a pena o que prioriza Vá lutar por tudo o que gosta Feche os olhos, respire e reflita Agradeça e vivo agora Antes que o mundo acabe a minha vida Agradeça e vivo agora Antes que o mundo acabe a minha vida Agradeça e vivo agora Antes que o mundo acabe a minha vida O seu dinheiro vale nada Suas brigas são vazias Quando o nosso mundo acaba Com saudade ou apadia O que fiz por quem me amava Quanto tempo eu perdia Coisas que me importavam Eu não via Antes que o mundo acabe lá fora Dê valor e sentido a sua vida Se o futuro você não controla Se o futuro você não controla Se o futuro você não controla Vale a pena o que prioriza Vá lutar por tudo o que gosta Feche os olhos, respire e reflita Galera, vamos todos juntos aqui Agradeça e vivo agora Vamos todos juntos aqui Vem Vem Agradeça e vivo agora 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 A CIDADE NO BRASIL